Sessão ordinária do dia 18 de abril de 2017. Como é de praxe, antes de darmos início aos trabalhos da sessão, será feita a leitura de um trecho bíblico. Hoje fará a leitura o vereador Lídio Pedro Signori do PMDB. Deus é a guarda do seu povo. Ergo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Javé, que fez o céu e a terra. Palavras do Senhor. Com as bênçãos e proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimentar a todas as pessoas presentes nesta noite aqui no nosso plenário lá de Piavesan. Também os alunos da URI, Campos de Frederico Westphalen. Imprensa, escrita e falada, nossos servidores da casa. E também os cumprimentos especiais aos nobres colegas vereadores. Coloco em discussão a ata nº 1.876, de 2017, da sessão ordinária do dia 11 de 2017. Coloco em votação a ata nº 1.876, de 2017, da sessão ordinária do dia 11 de abril. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Passamos à leitura do expediente. Solicito ao vereador primeiro-secretário desta casa, o vereador João Francisco Vendrusco, que faça a leitura do projeto de resolução nº 01, de 2017, que dispõe sobre a destinação de recursos orçamentários do Poder Legislativo ao Poder Executivo e da outras providências. Também a moção de aplauso nº 03, de 2017, ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. E o requerimento nº 01, de 2017, homenagem para a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Frederico Westphalen. Projeto de resolução nº 01, de 2017, dispõe sobre a destinação de recursos orçamentários do Poder Legislativo ao Poder Executivo e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen e do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, na forma do artigo 72 da Lei Orgânica Municipal, do artigo 33, inciso 3, do Regimento Interno, faz saber que o plenário da Câmara de Vereadores aprovou e a mesa diretora promulga o seguinte. Resolução. Artigo 1º. Fica o presidente da Câmara Municipal de Vereadores autorizado a destinar ao Poder Executivo Municipal a importância de R$ 1,3 milhão, mediante redução parcial da dotação orçamentária do Poder Legislativo. Artigo 2º. A fonte dos recursos será deduzida das seguintes rúbricas. Órgão 1º. Câmara Municipal de Vereadores, unidade 01, manutenção da Câmara de Vereadores, projeto de atividade 1001, construção, ampliação e reforma sede própria do Legislativo, elemento 4490, 51.00.00.00.00. obras e instalações, R$ 300.000,00.00.00.00.00.00.00.000.00.00. Aquisição de imóveis, R$ 350.000,00.00.00.00.00. Subtotal da redução, R$ 650.000,00.00. Órgão 1º. Câmara Municipal de Vereadores, unidade 01, manutenção da Câmara de Vereadores, Projeto de atividade 1.002, aquisição de veículo, poder legislativo, elemento 4490.52.00.00.00, equipamentos e material permanente, R$ 25.000,00, subtotal da redução, R$ 25.000,00. Órgão 01, Câmara Municipal de Vereadores, Unidade 01, Manutenção da Câmara de Vereadores, Projeto de atividade 1.003, aquisição de móveis e equipamentos do Poder Legislativo, elemento 4490.52.00.00.00, equipamentos e material permanente, R$ 100.000,00, subtotal da redução, R$ 100.000,00. Órgão 01, Câmara Municipal de Vereadores, Unidade 01, Manutenção da Câmara de Vereadores, Projeto de atividade 2.001, Manutenção das atividades da Câmara de Vereadores, pessoal, elemento 3190.11.00.00.00, vencimentos e vantagens fixas, pessoal, pessoal, civil, R$ 175.000,00, subtotal da RA redução, R$ 175.000,00. Órgão 01, Câmara Municipal de Vereadores, Unidade 01, Manutenção da Câmara de Vereadores, Projeto de atividade 2.002, Manutenção das despesas operacionais, Câmara de Vereadores, elemento 3390.30.00.00.00.00, material de consumo, R$ 220.000,00, elemento 3390.39.00.00.00.00, Outro serviço de terceiros, pessoas jurídicas, R$ 130.000.00.00.00.00, subtotal da RA redução, R$ 350.000.00.00.00.00, total de redução, R$ 1.300.000.00.00.00.00. O terceiro, essa resolução, entra em vigor na data da publicação. Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, aos 17 dias do mês de abril de 2017, Vereador Jacques Douglas de Oliveira, presidente, Vereador Celso Luiz de Oliveira, vice-presidente, Vereador João Francisco Vendrusco, primeiro secretário, Vereador Marcos Vinicius Serato Serutz, segundo secretário. Justificativa. O presente projeto de resolução tem por objetivo a transferência de fundos orçamentários da Câmara de Vereadores ao Poder Executivo, ficando à disposição deste sobre a utilização em outras rúplicas contábeis, de acordo com a necessidade do município. Outro sim, entende-se ser cabível a destinação nos modos e datas que vão propostas, visto não ferir os princípios e normas de contabilidade pública aplicáveis à matéria. Assim, senhores vereadores, postula-se a aprovação da presente resolução. Frederico Westphalen, 17 de abril de 2017, Vereador Jacques Douglas de Oliveira, presidente, Vereador Celso Luiz de Oliveira, vice-presidente, Vereador João Francisco Vendrusco, primeiro secretário, e Vereador Marcos Vinicius Serato Serutz, segundo secretário. Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, Vereador Edson Dalmolin. Gostaria de justificar a ausência do colega Vereador José Armando Grasse, conforme atestado, já encaminhado a essa casa, encontra-se acamado. Acatado o requerimento, Vereador Edson Dalmolin. Moção de aplauso, número 03, de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen, em Rio Grande do Sul, os vereadores Albino Zardinello, Celso Oliveira, Edson Augusto Dalmolin, Inácio Roberto Panosso Jr., Lídio Pedro Signori, Lolidani Fátima Bortoluzi Pressoto, Jax Douglas de Oliveira, João Francisco Vendrusco, José Armando Grasse, Marcos Serato Serutz, Oliveira de Vargas Rosado. Vem propor a apreciação desta casa legislativa a seguinte moção de aplauso. A Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen vem manifestar seu aplauso ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul pelos seus 70 anos de atividade. Justificativa. O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, no dia 25 de abril de 2017, completa o marco de 70 anos fiscalizando o exercício da profissão contábil e de efetuar o registro dos profissionais da contabilidade que buscam o aprimoramento de suas habilidades e competências. O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul iniciou suas atividades em Porto Alegre em instalações onde estavam alocadas a Federação dos Contabilistas do Rio Grande do Sul e o Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre. Durante os seus anos de história, o Conselho já foi presidido por 23 contadores que auxiliam a entidade a ser ampliada e a promover a melhoria em sua atuação. Além da atividade de fiscalização e registro de profissionais, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul concentra sua força nos profissionais que executam ou exploram atividades contábeis no sentido de orientá-lo a permanecer dentro dos padrões legais, técnicos e éticos e que são inerentes às atividades do contador. Ainda, o CRCRS tem como missão a fiscalização da profissão contábil e a defesa dos interesses da classe dentro dos limites e parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. Nesses 70 anos de atividade, a entidade já concedeu mais de 98 mil profissionais, sendo que no ano de 2016 o número de registrados ativos foi superior a 40 mil. Dentre esses, 62% são contadores e 38% técnicos em contabilidade. Em relação ao total dos profissionais, 52% são homens e 48% são mulheres. A entidade adota a filosofia de, antes de punir, orientar, baseando a sua aplicação no programa de educação continuada, onde é oportunizado aos profissionais o acesso a cursos sobre temas voltados ao exercício da profissão, possibilitando o aprendizado e atualização constante. De modo a atender essa necessidade de atualização, o Conselho Regional de Contabilidade promove cursos, palestras, seminários em todas as regiões do Estado, bem como transmissão online, a fim de propiciar um número de participantes cada vez maior de profissionais e estudantes da área. Vale salientar que a maioria dos eventos oferecidos pelo CR e CRS são gratuitos. Conforme apontado a Lures, a sede do Conselho é na capital de Estado, Porto Alegre. Entretanto, para viabilizar a interiorização das atividades, também são mantidas pelo CR e CRS mais de 100 delegacias e 16 escritórios regionais. Os escritórios são instalados em regiões de grande concentração de profissionais registrados e funcionam mediante acordos operacionais com os sindicatos da respectiva região. Para atingir os objetivos institucionais, o CR e CRS têm estabelecido parcerias, as quais permitam a criação de serviços que visam beneficiar a classe contábil, seja mediante a realização de cursos e a edição de publicações, seja para viabilizar a fiscalização do exercício profissional. O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul trouxe diversas inovações nos últimos tempos aos profissionais da área, dentre elas, a digitalização de documentos na área de registros, modernizando e agilizando atendimento, fiscalização eletrônica, TV, rádio, CR e CRS, web, central de notícias, Facebook e Twitter, revistas do CR e CRS disponíveis no site, Programa de Voluntariado da Classe Contábil, palestras ao vivo na web nas quartas-feiras, ministradas por membros das comissões dos estudos do CR e CRS. Diante de todo o exposto, por se tratar de marco singular para os profissionais da classe contábil gaúcha, bem como pela fundamental importância e respeito à entidade, é que se apresenta essa moção. Requer-se que a apresenta moção seja encaminhada ao Sindicato dos Contadores de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, aos 11 dias do mês de abril de 2017. Vereador Albino Zardinello, do PP, Vereador Celso Oliveira, do PSDB, Edson Dalmolin, do PP, Inácio Roberto Panosso, Júnior, do PMDB, Lídio Pedro Signor, do PMDB, Louridane Fátima, Bortolúcio Pressoto, do PP, Vereador Jaques Douglas Oliveira, do PMDB, Vereador João Vendruzzo, do PMDB, e Vereador José Armando Graça, do PP, junto com o Vereador Marcos Serato Seruti, do PR, e Vereador Oliveira de Vargas Rosado, do PDT. Requerimento 01 de 2017. Ao senhor Jaques Douglas Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Os vereadores que abaixo subscrevem, em conformidade com o artigo 155, inciso 3, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, requerem que seja posto a apreciação no plenário, da casa, os termos a seguir descritos. Requerem a autorização do plenário para a realização de uma homenagem à Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, nos moldes do artigo 155, inciso 3, do Regimento Interno desta Casa. Justificativo. De acordo com a Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Por essa razão, a figura do advogado representa a pilar essencial para a efetivação da justiça. Nesse contexto, a Ordem dos Advogados do Brasil surge como dever de zelar pelas prerrogativas dos advogados, a fim de garantir a liberdade e a dignidade do exercício da profissão, bem como para fiscalizar o cumprimento dos deveres imbuídos ao advogado na atividade profissional. Compete a OAB zelar pelo Estado Democrático de Direito, pelo respeito à Constituição Federal e ao ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, a entidade possui uma responsabilidade social elevada, pois tem como condão de, através de suas formas de intervenção, defender os interesses de toda a coletividade. Além disso, a Ordem dos Advogados exerce uma função que dê maior conhecimento do público, qual seja a habilitação de bachareis em direito para exercício da advocacia através da realização do exame da Ordem. Desse modo, a OAB desempenha papel de destaque não somente em relação aos profissionais da área jurídica, mas para toda a sociedade que utiliza da prestação jurisdicional. Para melhor cumprimento de suas missões, a Ordem dos Advogados do Brasil se divide em seccionais. Cada Estado do país representa uma seccional e subseções em nível de município ou região. Assim, as subseções possuem autonomia funcional e administrativa, mas estão vinculadas ao Conselho Seccional e ao Conselho Federal da instituição. As subseções são criadas pelo Conselho Seccional e a OAB, artigo 5.8, inciso 2, a órgão que, no mesmo ato da criação, é competente para estabelecer a sua competência e território de atuação. EOAB, artigo 60, capte. Na subseção de Frederico Westphalen, as atividades iniciaram no final de 1966, com a extinção da subseção de Palmeiras das Missões, sendo deliberado pelo Conselho Seccional que as comarcas de Campo Novo, Chapada, Iraí, Palmeiras das Missões, Santo Augusto, Seberi e Tenente Portela estariam sobre sua jurisdição. No início das atividades, a subseção de Frederico Westphalen contava com poucos advogados, se comparada a municípios próximos, mais antigos, sendo que não há um número exato de quantos profissionais atuavam nesse período. O que se sabe é que dentro dos pioneiros estava o doutor Leonel Flores da Rosa, então eleito o primeiro presidente da OAB local. Em que pese o movimento de instalação da subseção de Frederico Westphalen tenha se iniciado em 1966, somente no ano seguinte, precisamente em 15 de abril de 67, a diretoria composta por Leonel Flores e Rosa, Eugênio Rudner, tesoureiro, e Sérgio Egerter, secretário, tomou posse. Atualmente, a subseção é presidida por Antônio Luiz Pinheiro, em sua quarta passagem no cargo da diretoria, que é composta também pelos advogados Pablo Henrique Calvilla Kunen, Jonathan Carvalho, Patrícia Luíza, Luzia Esteven e André Rodrigues. Por ser de atuação municipal ou regional, cada subseção é responsável pela criação de comissões e desenvolvimento de projetos pertinentes à comunidade local. No âmbito de Frederico Westphalen, a contribuição da Ordem dos Advogados do Brasil está refletida em diversos segmentos. Um dos marcos de destaque da subseção de Frederico Westphalen é a íntima relação com o curso de Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões Campus Local. Há bastante tempo, vigora uma parceria entre as instituições estando situado na OAB a Centro Práticas Jurídicas da URI, proporcionando a familiarização dos estudantes e futuros profissionais da área, a familiarização com a rotina do advogado e a busca pela formação qualificada. Não somente os acadêmicos são beneficiados pela referida parceria, mas toda a comunidade. Isso porque, dentro desse assunto, são realizados atendimentos às partes, construção de processos, acompanhamentos de audiências, tudo de forma gratuita, sendo que todos os procedimentos são acompanhados e supervisionados por professores e advogados regularmente inscritos no quadro da ordem. Outro fator que destaca a subseção de Frederico Westphalen e das demais é o forte investimento em comunicação, uma vez que, além de manter um perfil nas redes sociais ativo, hoje com mais de 1.200 amigos no Facebook, em que são divulgadas informações pertinentes, todos os sábados na rádio comunitária é realizado o programa da OAB Comunidade. O citado programa tem duração de uma hora e está no ar desde 2010, sendo considerado um espaço através do qual são compartilhadas informações, esclarecimentos de assuntos jurídicos e destaque, assim como são transmitidas orientações geral à população. Revesam-se semanalmente na produção, criação de conteúdo e apresentação de programas seis mediadores. Além das referidas parcerias, a subseção de Frederico Westphalen possui uma vasta atuação social por intermédio de suas comissões. Entre elas estão a Comissão da Mulher Advogada e a Comissão Especial do Jovem Advogado. A Comissão da Mulher Advogada surgiu por iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil nível nacional através da edição do Provimento 164 de 2015 em vigor desde janeiro de 2016 que criou o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada. A referida normativa ocasionou a adaptação de todas as seccionais e subseções do Brasil defendendo a bandeira da igualdade de gênero dentro da advocacia. Em Frederico Westphalen, a CMA é presidida por Patrícia Luzia Steven que mantém e compõe a diretoria da subseção vice-presidida por Jane Manfrind Melo Ceruti e tem como secretária adjunta respectivamente Daniela Riboli e Giovanna Ferigolo de Faria. A Comissão da Mulher Advogada promove atividades para a valorização dos profissionais da classe como o chá e o happy hour da Mulher Advogada mas também está enganjada nas atividades de cunho social como as programações realizadas pelo município em comemoração o Dia da Mulher em que as advogadas da subseção realizam palestras sobre variados temas jurídicos em localidades próximas. Do que se refere à Comissão Especial do Jovem Advogado trata-se do lugar em que estão inseridos os profissionais com menos de cinco anos de inscrição no quadro da ordem ou seja indivíduos que ainda estão iniciando a trajetória profissional. O intuito da comissão é promover a integração dos novos membros da subseção bem como realizar projetos de capacitação do jovem advogado como cursos oficinas seminários e promover a busca de parcerias e convênios que possam facilitar o cotidiano laboral daquelas que buscam construir uma carreira na advocacia. Afora as iniciativas abarcadas pelas comissões específicas AOB e a subseção de Frederico Westphalen esforça-se constantemente para se aproximar da comunidade local. Uma iniciativa de grande importância pode voltar a acontecer no ano de 2017. O projeto AOB vai à escola. O projeto é composto por um conjunto de palestras ministradas por advogados em escolas municipais onde são abordados temas diversos e abrange alunos de variadas faixas etárias. os temas tratados surgiam principalmente do interesse dos alunos em determinada área, de modo que o advogado tinha o papel de gratuitamente abordar as principais questões e sanar eventuais dúvidas das crianças e dos adolescentes. A necessidade de retomar as atividades como essa surge da constante divulgação através dos meios de comunicação e mídias sociais de notícias que possuem relação com o direito e como se sabe nem toda informação divulgada na internet por exemplo é confiável portanto o papel social da OAB nesse caso possui destaque. outro ponto de importância na história da subseção de Frederico Westphalen é a atuação e a preocupação com a educação penal. Desde a fundação do presídio municipal a OAB verifica as condições de cumprimento de pena dos apenados fornece o suporte necessário ao sistema prisional e possui um projeto permanente de fornecimento de materiais de higiene e limpeza para o local. A Ordem dos Advogados do Brasil subseção de Frederico Westphalen possui sede própria feito conquistada após 38 anos de sonhos e planejamentos. Uma das curiosidades sobre a sede é também um fato que diferencia a subseção das outras localidades. Frederico Westphalen é a única subseção que não pediu doação de terreno para o município. O terreno foi comprado pela metade do valor por oferta do proprietário e também advogado Benhur Biancon que hoje dá nome ao auditório da subseção como homenagem pelos seus préstimos à instituição. A obra foi construída com valor otimizado tanto que novamente foi feito inédito levado em conta a parte da construção. A estrutura da sede é de cinco salas auditório com capacidade para 80 pessoas fazer salão de festa amplo capaz de abrigar até 240 pessoas. Parte do estado da OAB é cedido aos funcionários da URI para a realização de atividades do Centro de Práticas Jurídicas. São 50 anos de histórias da subseção de Frederico Westphalen e números feitos como a almejada sede própria, o implemento de comissões especializadas, tal como a realização e desenvolvimento de projetos voltados à categoria profissional e à comunidade local, além de todas as melhorias que estão sendo projetadas para os próximos anos. A importância da subseção justifica-se na relevância dos serviços prestados, uma vez que, conforme apontado a Lures, o advogado é indispensável para a administração da justiça, ou seja, não há processo judicial, em alguns casos, até mesmo procedimento administrativo que não dependa do advogado para ser efetiva. portanto, fundamental que se tenha uma estrutura eficaz para dar suporte à categoria profissional e que também fiscalize as atividades exercidas pelos profissionais na região, obedecendo sempre os distâncias legais vigentes e as próprias disciplinas da ética do advogado em si. Nesses termos, considera-se que a subseção de Frederico Westphalen, além de que se propõe uma subseção tradicional da ordem dos advogados, está à frente dos demais, visto que se preocupa com a inovação dentro da advocacia através do incentivo ao advogado jovem, do uso das redes sociais, dentre outros mecanismos apontados. Não obstante as inovações, a subseção promove a qualificação de toda a classe dos advogados, fazendo com que Frederico Westphalen encontre com uma alta gama de profissionais atuantes e qualificados para atender todos os tipos de demandas jurídicas, de modo que a instituição merece ser homenageada. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores e Frederico Westphalen aos 17 dias do mês de abril, vereadores Albino Zardinello, Inácio Roberto Panosso Júnior, Celson de Oliveira, Marcos Serato Cerucci, Edson Augusto Almolim, João Vendrusco, Lídio Pedro Signori, José Armando Graça, Louridani, Fátima Bortolucci, Preço outro, e Oliveira de Vargas Rosado. Matéria do Legislativo, Projeto de Resolução nº 01-2017, Moção de Aplausos nº 03-2017, Requerimento nº 01-2017, passam as comissões para análise dos vereadores. Passamos às pequenas comunicações. Vereador inscrito para falar por um tempo de dois minutos, conforme manda o regimento interno da casa, o vereador Edson Dalmolim do Partido Progressista. Senhor presidente, colegas vereadores, chegou um convite à casa. Eu gostaria de fazer essa leitura desse convite da programação. Trata-se da nona semana acadêmica de agronomia do campus UFSM. As inscrições, elas podem ainda ser feitas através do diretório acadêmico, é aberta a toda a comunidade, os valores de investimentos, eles variam conforme os cursos e minicursos e palestras que cada um queira participar. Mas eu destaco que essa semana será realizada a partir do dia 24, segunda-feira, então 24, 25, 26, 27 e encerramento no dia 28. E eu gostaria de destacar alguns minicursos que eu vejo aqui na programação de muita importância. Temos na terça-feira, dia 25, avaliação visual para monitoramento estrutural de solo, degustação de vinhos, equipamentos de armagenagem de grãos, manejo de pragas de grãos armazenados, manual de adubação e calagem e reciclagem, regulagem de semeadoras. Também temos na quarta-feira, entre os minicursos que estão disponibilizados, bovinocultura de leite, certificação de qualidade, diagnose e manejo de fitonematoides, investimentos financeiros junto à agricultura, manejo geral e controle de parasitoses de ovinos, produção e manejo de bonsai, piscicultura, também temos na quinta-feira, dia 27, pela parte da tarde, nos minicursos, adequação ambiental de propriedades rurais, floricultura, formatação de trabalho segundo normas de MDE mais voltadas aos acadêmicos, no caso, implantação e manejo de videiras, manejo de águas em sistemas agrícolas, manejo de produção de feijão e produção de silagem, além de também termos o minicurso de produção hidropônica de hortaliças, todos com professores renomados, mestres, PHDs, então, fica o convite que vem encaminhada a essa casa por parte da UFSM para essa semana da agricultura, da semana acadêmica da agronomia, que será realizado junto ao auditório do Instituto Federal Farroupilha. Passamos ao grande expediente, conforme acordo entre as bancadas, hoje não acontecerá. Requerimento, senhor presidente. Vereador inscrito para as pequenas comunicações, vereador João Francisco Vendrusco, pelo tempo de dois minutos. senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que se fazem presente, não poderia deixar de parabenizar as pessoas que tiveram envolvimento no show do padre Fábio de Mello no último domingo, que tinha por objetivo a restauração na nossa igreja catedral. Então, fica aqui o nosso apoio, a nossa consideração, todas as pessoas que, de forma também voluntária, muitas pessoas da imprensa que colaborou para que esse show acontecesse. também no domingo próximo, agora no dia 23 de abril, tem um grande almoço lá no distrito de Castelinho, a festa do padroeiro São Marcos, às 10 horas a missa, meio-dia o churrasco, tradicional churrasco, o pessoal fica no convite, os ingressos aí com os representantes da comunidade. Obrigado, senhor presidente. Conforme tinha dito, o grande expediente, conforme a corte das bancadas, hoje não acontecerá. agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Tchau. 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 Tchau.